Você vai Você tem amigos à beça E eu só tenho o zé Pra consolar As tardes de domingo Que eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro convencível Pra você me querer Quantas noites Em claro eu passei Tentando te esquecer Quando à noite Eu consigo dormir Meu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho Eu posso ter Você pra mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Eu pensei Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu pensei Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Eu pensei Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim A vida não gosta de mim Ela é muito importante